Nasci dentro do restaurante, a gente morava, eu, meus irmãos, meus primos, eram exatamente 18 pessoas morando na mesma casa, em cima da sala e da cozinha. Então, meu dia a dia realmente foi o mundo da cozinha e da restauração. Um belo dia, meu pai chega na cozinha e fala, quem quer ir para o Brasil? Eu tinha 24 anos, uma maravilha, com dois anos, conhecer o Brasil. Eu casei e me apaixonei, não só por uma mulher, mas por um país, por uma cidade que me acolheu de braços abertos. Receber o prêmio Dinos Club Lifetime Achievement, para mim, é uma honra, é um resultado de um trabalho de muitos anos na cozinha, eu diria quase 40 anos de profissão, é um reconhecimento dos profissionais que me elegeram para receber esse prêmio, agradeço todo mundo, inclusive. É um reconhecimento dos meus clientes que são fiéis ao meu restaurante Olympe, aqui no Rio de Janeiro, há mais de 38 anos. Enfim, é uma felicidade total para mim, é uma emoção, olha que eu vou chorar, tá? É uma emoção receber esse prêmio. Agradeço, muito obrigado a todos e espero que continue assim, não é? Prêmios e prêmios, um atrás do outro. Agora, o Lifetime Achievement é um prêmio assim, de coração. Agradeço, muito obrigado a todos e espero que continue assim, não é?